Quero saber o que que passa na cabeça de três caras que estão prestes a mergulhar com tubarões. Entusiasmo, bastante entusiasmo. É porque a gente faz tudo com paixão. Eu acho que isso traduz o negócio, né? Olá tubarões, eu sou Rodrigo Ambrissa, responsável hoje pelas operações da Electroplay Global. A nossa solução permite que qualquer empresa, negócio ou serviço passe a aceitar Bitcoin e mais de 200 criptomoedas de uma forma muito simples. Aqui no Brasil é conhecido como a famosa maquininha de pagamento. Se você não está familiarizado com o que é um Bitcoin, a forma mais simples de entender é o famoso copiar e colar. Por exemplo, se eu tiro uma foto e eu mando uma foto pra você, eu tenho a foto e você tem a foto. Com a tecnologia blockchain, no Bitcoin isso é impossível de acontecer. Se eu tenho o Bitcoin e mando o Bitcoin pra você, eu já não tenho mais o Bitcoin na minha carteira e você tem ele. Isso digitalmente. O aspecto de recebimento é muito interessante sim no criptoativo, mas a gente entende que a gente tem que fechar o ciclo na aceitação, na adoção. Por isso a gente busca conectar esses mundos. Entregando valor pro lojista através do recebimento, não só mais como uma despesa, mas sim também como uma receita pra ele. Porque ele vai poder vender frações desses ativos no balcão. Quero entregar pra vocês aqui 3 milhões e 200 por 10%. O nosso chefe de tecnologia, Nilber, vai apresentar pra vocês. Eu gostaria de convidar, se possível, o Cárito, pra poder checar de perto como funciona a máquina. Seu convite é uma ordem. Obrigado. A gente tem um pad que ali você tem a possibilidade de digitar o valor da compra em reais. A partir desse momento, você escolhe a moeda que você pode fazer, e é multicoin, nesse momento você pode escolher qualquer moeda. O bitcoin nesse caso, o valor de uma compra em reais. Ele mostra um QR Code pra você da moeda escolhida. Você saca o seu celular e faz o pagamento. A gente simulou pra que vocês vejam como funciona. E ele tem a impressão do recibo. Tanto em valor em criptomoeda, como em real. E o mais interessante, a gente consegue entregar imediatamente esse valor pro cliente. Vamos supor que eu tô num dia de uma grande oscilação nessa moeda. Seja ela qual for. Tô arriscado a perder ou ganhar. É isso? Na verdade, você só tem risco se você fazer o que a gente chama de hold da moeda. Ou guardar ela, porque você tem essa opção. Não, mas se eu quiser fazer a transação imediata. Em dinheiro. Aí eu não tenho risco nenhum. Não, porque a gente faz esse pagamento imediatamente. Qual é o número de usuários que você imagina que existe, que estariam dispostos a fazer compras no varejo? Hoje o Brasil tem mais de 70 casas de câmbio ou corretoras de troca de reais por criptomoedas. Então a concorrência é muito grande. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. É pequeno, é pouco ainda, né? E qual que é o valor comercializado nessas casas de moedas? Só pra ter um nome de grandeza. Eu não sei se eles querem que ter essas informações. Mas, cara, mas você tem que saber isso também. Eu acho que não vai ter, porque uma das coisas dessa moeda que tem é exatamente esse... Até agora, né? Agora não pode ter a ligação, né? O que é um perigo. O que deixa mais perigoso, né? Mas aí a minha próxima pergunta é isso. O quanto isso está legalizado junto ao Banco Central? Agora tá. Tem que declarar agora. Recentemente surgiu uma, não só a questão da declaração, mas uma normativa como a casa de câmbio. Isso é uma normativa a partir de agosto agora, que a gente tem que relatar quanto de ativo cada cliente tem. Vocês já tiveram algum investimento já? Próprio inicialmente, porque eu fiz a compra das máquinas, mas fora isso não. Quanto vocês investiram? Olha, além do preço das maquininhas, foi cerca de 250 mil dólares no aparato da fábrica. Agora me fala uma coisa, faturamento. Quanto vocês estão faturando? Nesse momento eu quero deixar claro pra vocês... 250 mil dólares que vocês colocaram, mas algumas maquininhas não colocaram em nenhum varejo, não colocou esse negócio ainda. Como é que vale 32 milhões de reais? Qual é o negócio que você está vendendo? Nós vamos ser sócios das máquinas, vamos ganhar na fábrica de máquinas, nós vamos ganhar uma taxa de operação no ponto de venda. As taxas recebíveis, vocês vão receber dessas taxas junto conosco. Eu como cliente, a minha marca, as minhas lojas de varejo são o seu cliente? Sim, com certeza. Me explica, cara, como é que eu vendo isso pro meu franqueado? Vou te explicar então. Você está vendendo o teu óculos, tá? Você vai colocar esse equipamento. O teu cliente vai chegar lá, ele tem criptoativos? Ele vai digitar ali e fazer o pagamento. Perfeito, tá aí tudo bem. Ele não tem criptoativos? Você vai ganhar dinheiro com isso. Porque você fala, olha, tem uma oportunidade que é interessante, porque nosso propósito é transformar você, lojista, em evangelista. Porque não adianta eu ter uma máquina que recebe criptoativos se eu não tiver quem tenha. Ah, você quer dizer que o Caio vai começar a vender criptomoedas no ponto de venda dele? No balcão, ele pode. A máquina permite que você fale, bom, eu quero, quer saber? Mas aí quem vai ganhar a corretora, né? Todos nós. Sabe o que eu acho melhor vocês falarem? É assim, que vocês são como se fosse uma bandeira de cartão de crédito, entendeu? Na minha humilde compreensão, é isso. Entendeu? Eu vou oferecer um produto que dá mais taxa do que o meu cartão de crédito, vocês vão pôr ele de frente pra galera pagar dinheiro. Você deve ter feito um plano de negócio pra validar esse valuation da empresa. Você precisava tangibilizar esse número pra gente, mesmo que seja aquela projeção da galáxia. Não, não, esse é bem preciso. Esse é bem preciso. Qual que é a futurologia do plano de negócio? No final de 2020, a gente quer ter 100 mil máquinas com o objetivo de faturamento de 5 milhões mês, com a ideia de 50 reais, que é 1% de um faturamento mínimo de 5 mil reais de um lojista. Tem 867 variáveis pra administrar aí. A criptomoeda que aconteça, que deixe, que possa, que o governo possa, que você consiga vender a máquina, que possa pôr 100 mil máquinas, que o cara vá lá, que queira pagar a criptomoeda, que goste da ideia, que seja 5 mil reais. Cansei no meio. Eu tô fora. Pela falta de clareza, que demorou pra entender o que tá acontecendo, pelo valuation, que é absurdo, e pelas variáveis otimistas que vocês colocaram no negócio, eu tô fora. Vocês vêm aqui com uma coisa que tá em teste, não tem uma amostra pra gente poder, então eu não consigo, é mais ou menos ir ao cassino em Las Vegas com 3.2 milhões e ficar lá numa noite brincando no cassino e torrar 3.2 milhões. Ou não, acertar na mosca e meter uns 50 milhões. Aí vai depender da habilidade, da sorte. Então é sorte. Entendi. E por isso eu tô fora. Bom, eu tenho uma proposta pra vocês, tá? Uh! É os 3.200.000 por 20%. Eu faço esse aporte, tá? A gente compra essas maquininhas, 320, o cash sem problemas. E esses 320, ele vai ser pra gente colocar nesses estabelecimentos. Só que a gente valida no ponto de venda, segundo a condição, tá? Vocês vão ter que passar por um teste contra ataque cibernético, porque assim, pra mim é o maior gargalo. Muito bom. Passou. A gente modelou. A gente entendeu que tem aí um modelo de negócio que de fato seja sustentável, que de fato, efetivamente, a gente consiga escalar. Aí assim, o cheque de vocês de 3.200.000... Na verdade, assim, nem o cheque de 3.200.000, porque assim, aí a gente sabe que o céu é o limite. Eu tenho uma proposta também pra você. Gostei muito da história de eu estar podendo vender isso também, né? É, isso é bem legal. Eu acho que isso daí, pra mim, tem muito a ver com meus 300 pontos de venda. Enfim, eu tenho muito a ver. Eu quero validar nos meus pontos de venda. E eu também quero os 20% pelos 3 milhões e... E dos centos. E dos centos. Faria sentido pra vocês segregar esses 20% entre vocês, dentro dessa proposta de análise, de segurança, de tudo que a gente tem que fazer. Mas tendo vocês com a gente, juntos, segregando esses 10%. Pensar um pouquinho, porque na verdade eu preciso... A gente já fez várias coisas juntas, não tem problema nenhum. Mas nesse caso eu preciso colocar esse negócio, basicamente, dentro do meu negócio, né? Então, esse... Mas a gente tá em conversa pra ele, pra eu ser sócia da Polishop, né, João? Mas assim, ainda tá em... Então, assim... Negociação. Por enquanto... É, eu não consegui botar, preciso pedir pra pessoa que faz o Valeixo pra vocês fazer pra mim. E aí eu consigo. Podemos conversar um pouquinho? Vamos lá, galera. Por favor. É difícil. Eu acho que vender Bitcoin dentro do teu negócio, isso acho que é um... Pode ser legal. Pode ser legal. É, porque quando eu quis comprar Bitcoin, eu não achava. Combinado? Concordo. Concordo. Concordo? Concordo. Valeu. Você fala o pitch? Sim. Vamos lá. Primeiro, a gente quer agradecer muito ao João pela questão da polarização, é importante. Mas no momento de validar o negócio, até que vocês colocarem, também te acham importante, colocar em outros negócios também. Por isso, Camila, a gente aceita. Uhul! A turma aqui achou que não ia sair negócio com Bitcoin aí, saiu alto, hein? Camila, obrigado, viu? Tchau, tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Vou sonhar com o Bitcoin hoje, hein? Isso aí. Valeu! Quero saber qual que é a sensação de levar mais de 3 milhões de investimentos. Cara, genial, várias perguntas super difíceis, não foi fácil, estamos super felizes aqui com essa empreitada agora. O mais importante é levar para o mercado, né? A gente entende que é um assunto ainda muito complexo e é exatamente isso que a gente quer mudar. Assim como o cartão de crédito era maluquice há algum tempo, a criptomoeda também se torna algo natural. É muita emoção no pitch. Agora é hora de você avaliar. Entre aqui, deixe seus comentários e dê sua opinião se você entra no negócio. Entre aqui, deixe seus comentários e dê sua opinião se você entra no negócio.